Se o teu coração amasse o meu coração Como o meu coração amasse o meu coração Seria dois corações e um só coração Mas teu coração não me ama O meu coração Por isso vivo na solidão Sem carinho Quando quer se entregar Morre sem razão Traz-lhe no peito A decisão De querer amar a quem não se ama O coração não se ama A quem, a quem, a quem, a quem, a quem O coração não se ama Se teu coração amasse o meu coração Como meu coração Amar teu coração Seria dois corações, um só coração Mas o teu coração Não ama o meu coração Por isso vivo na solidão Sem carinho, sem amor Coração Sem carinho, sem amor Coração Sem carinho, sem amor Sem carinho, sem carinho, sem amor